Notícias do Ministério da Agricultura Bem-vindo ao Paracatu Rural. Nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro, o Governo Federal publicou a Lei nº 14.293, barra 2022, que institui o Programa de Venda em Balcão, PRO-VB, com o objetivo de promover o acesso do pequeno criador de animais aos estoques públicos de milho. Detalhes com Sérgio Pastor. De acordo com a norma, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, poderá comercializar o produto para o criador que tenha declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Ativa, ou outro documento que venha substituí-la. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, também destacou a importância da publicação da lei. A Conab trabalha arduamente para garantir renda ao produtor rural, segurança alimentar à população e um agro mais forte para o Brasil. Por isso, essa lei merece comemoração, já que o milho, a ser adquirido por meio do Programa Venda em Balcão, o PRO-VB, certamente contribuirá para a manutenção do pequeno criador na sua atividade. A norma instituída também prevê a inclusão dos agricultores entre o público beneficiado pelo programa. O diretor de operações e abastecimento da Companhia, José Trabulo Júnior, explicou que a lei visa o desenvolvimento do segmento mais importante da economia nacional. O PRO-VB é um dos programas mais importantes operados pela companhia, que permite aos produtores terem acesso ao milho a um preço justo e, com isso, garantirem seu trabalho e sua renda. A partir de agora, com a lei, fica segurada a manutenção do programa e o desenvolvimento do setor de produção de proteína animal, um dos mais importantes para o país. Ou seja, esta é uma lei extremamente relevante para o agro-brasileiro. Com a sanção da lei pelo presidente Jair Bolsonaro, a Conab ganha uma nova ferramenta para adquirir milho com o objetivo de abastecer o programa de venda em balcão, além da política de garantia de preços mínimos. A operação de compra será estabelecida anualmente por portaria interministerial dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Economia, não podendo exceder 200 mil toneladas. Em situações excepcionais, esse limite poderá ser alterado. A medida visa assegurar o suprimento de insumos da matéria regular a inúmeras propriedades rurais, especialmente após a quebra de safra do milho. De Brasília, Sérgio Pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? E antes de encerrar, mandamos abraços para ouvintes, internautas e telespectadores. YouTube, o Pedro Holanda e também a Mônica Regina. No Instagram, tem o Bruno Rezende Passos e Beatriz Cruz. Lá no nosso Facebook, Lucas Silva e Gilnei Ferreira. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um beijo para minha querida esposa, Paula. Te amo. E lembre-se, hein? Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural